A gente começa o BG repercutindo os crimes contra a vida. No Vale do Mucuri, um rapaz de 25 anos, ele foi morto enquanto trabalhava em uma obra de calçamento. Olha lá, olha lá, no meio dos bloquetes, olha lá. Olha. A ação criminosa que vitimou Ademir Lopes dos Santos foi registrada em Serra dos Aimoresses. E o Fantoni Peço está chegando com informação desse caso. É, Fantoni, a gente já abre a edição dessa terça com esse derramamento de sangue. E o curioso, né? A pessoa assassinada, morta, bem na hora do trabalho, Fantoni. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o trabalhador estava no seu local fazendo uma obra de calçamento quando ele foi surpreendido por duas pessoas, uma delas armadas, que efetuou vários disparos de arma de fogo. Em seguida, os dois suspeitos fugiram, foram identificados. A polícia está atrás dos dois suspeitos, não informou qual é a situação, qual é a motivação do crime. Pelo menos a polícia não informou ainda em relatório a respeito disso. E agora tem que colocar o Curiópa Cantar, Nicomédias, para identificar quem são essas pessoas. Já foram identificadas, mas onde elas estão e por que tiraram a vida desse cidadão. Inclusive, as pessoas que estavam por perto, ficaram, chega a balançar realmente o susto que as pessoas tiveram com essa situação. A pessoa fazendo o calçamento, aí chegam dois e começam a atirar, todo mundo sai correndo. É realmente uma situação preocupante. A ação dos bandidos na cidade de Serra de Zamorés, mas a polícia vai dar uma resposta rápida. Nicomédias. Durante o dia ali, o calceteiro está lá fazendo o trabalho dele, as pessoas esperando esse benefício do poder público, que vem em resposta aos impostos que são pagos. Está ali a pessoa, graças a Deus, a rua vai ser calçada, vai tudo ficar bom. De repente, vira a construção e melhoria da rua, vira, é um cenário de guerra, é um cenário de matança. Olha como a pessoa fica jogada de qualquer maneira lá. É muito triste, né? É, já foram identificados. Aguardar agora quem sejam capturados para responder ao processo.